Oração à Nossa Senhora das Graças, Ó Virgem Imaculada da Medalha Milagrosa, fazei que esses raios luminosos que irradiam de vossas mãos viginares, ilumine minha inteligência para melhor conhecer o bem e abrazem meu coração com vivos sentimentos de fé, esperança e caridade. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos.